Bom dia, humanos e humanas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a um novo vlog Hoje é sexta-feira e é o meu dia de home office barra day off Eu tô descabelada pela razão de eu dormir com uma trança Futuralmente o meu cabelo vai estar bonito, momentaneamente ele tá caótico Eu vou preparar meu café da manhã agora, como vocês já sabem Hoje de manhã eu decidi comer uma granola com banana e o resto desse melão Que tá muito gostoso E eu acho que talvez ainda vá fazer um ovinho mexido pra ter um pouco de proteína Ontem eu fiz uma coisa que não é muito boa pra saúde Que, quer dizer, é boa mas eu falhei na missão Eu fiz um pouquinho de cardio depois do meu treino, fazia muito tempo pra não fazer isso E aí quando eu cheguei em casa eu acabei bebendo pouca água Então hoje eu tô me sentindo assim, muito desidratada E claramente é completamente reversível assim, é só uma questão de eu beber água e tudo isso vai sumir Então sabe quando você tá tipo, cansado? Tipo, tem gente que você não tem energia E não é porque você não dormiu bem, tipo, eu dormi muito bem essa noite Mas é porque eu realmente, provavelmente, tô desidratadaça assim Eu devo ter tipo, menos 3% de água no meu pai É por isso que eu acho que esse melão também tá super atrativo Eu amo melão Nossa, juro Acho que é uma das minhas texturas favoritas em termos de fruta O vídeo do café da manhã Um bolzinho de frutas, granolas e bananas Um cafezinho É, é o seguinte, humanos e humanos Agora que eu tomei meu café da manhã Tenho algumas coisinhas pra fazer Eu tô aguardando se eu conseguir imprimir a minha etiqueta do Enjoy Enquanto isso, eu decidi testar Ver se a esponja mágica consegue remover essas sujeiras do meu armário Mas acho que aqui não vai sair Enfim, flopou, não vai rolar Mas o que eu quero testar real É ver se essa esponjinha aqui vai funcionar em algum tênis meu Esse Converse aqui Logo que eu usei Tipo, falaram que limpa muito borracha de tênis também Então, eu tô chocada Eu tô chocada Tipo assim, esse daqui é o tênis que eu acabei de passar Tipo, a esponjinha mágica Tipo, eu cortei um pedacinho Dá pra ver que tirou um pouco do amarelado do tênis, assim Mas paciência E aí, tipo, toda essa parte da frente aqui que tem esses riscos Não sei se você entende que some E não é que eu tô fazendo com força Ou tipo, botando muito empenho Sendo muito básico, tá vendo? Olha como ele tá Tipo, talvez tenha tirado um pouco do brilho A paradinha aqui é bizarra É, seguinte, na hora de manas Eu tenho por agir Eu preciso ir no correio agora de manhã No vlog passado eu mostrei que eu fotografei Algumas peças pra vender no joelho E aí eu postei duas E uma já vendeu E eu tô tipo assim Meu Deus, por que eu nunca fiz isso antes da minha vida? É, e no caso Eu vendi um tênis que não tava mais cabendo Esse daqui, ele é muito lindo Eu amo esse tênis Só que ele é 38 E a sua gata É um bom 37 Quer dizer, eu sou um 37 meio grande Pra ser bem sincera Só que eu acho que a forma desse tênis é um pouquinho grande E aí, principalmente como ele é de tricô Meu pé acaba, tipo, saindo pra fora Sabe? Quando eu tô andando E é isso Agora eu vou montar essa embalagem Vou me arrumar E... Vou lá nos correios Eu peço desculpa pra pessoa que... Provavelmente a pessoa que não tá assistindo isso Mas eu demorei um pouquinho Porque eu disse aqui Eu realmente consegui no correio Mais suave Na sexta E em todo caso Eu vou deixar meu enjoy aqui embaixo Eu pretendo, quando esse vídeo for pro ar Já ter colocado coisas novas É... Não tem coisa nova Eu não enjoyi, família No momento que eu tô editando esse vídeo Mas eu prometo que domingo Que é o dia que vocês estão assistindo Vão ter pelo menos Algumas coisinhas novas É nóis Então é isso Meu povo Agora está indo Bando do tênis Parabéns Que vai ficar bem mais feliz Que vai poder usar Ser extraviado E eu quero escrever uma cartinha pra essa pessoa Pedindo desgosto pelo demora Tcharam Vou colocá-lo Aqui dentro Bonitinho Não Vou colocar coladinho no tênis Pra ela ver É isso Agora eu vou Voltar e pegar os materiais Pra fechar essa sacola Voltei com os equipamentos Vamos ver as instruções Corte Aqui Vou cortar aqui Tá Então isso eu tenho que levar comigo E isso aqui eu colo Então vamos grampear isso daqui Fé Eu tenho um negócio que eu tenho sempre muito medo do correio Porque as pessoas são muito sérias E imagino que tem muitos procedimentos De tipo E protocolos de envio E eu sempre acho que eu tô fazendo algum tipo de cagada Sabe? Toda vez que eu vou lá Eu sinto que eles estão tipo avaliando o meu pacote Eles estão tipo Essa garota é burra Tá ligado? E eu sempre me sinto muito julgada Pelas minhas capacidades de embalagem Porque já teve umas duas vezes Que eu fui nesse correio perto da minha casa E a atendente olhou pra mim e falou Eu tô aceitando esse pacote Porque eu vejo que você tentou E você se esforçou Mas ele tecnicamente tá muito mal feito Aí eu só fiquei tipo Obrigada senhora Obrigada por aceitar o meu pacote No envio E aí eu fiquei meio tipo Será que eu tenho algum problema? Mas aí ela me explicou porque Sei lá O fitão que eu tava usando Fitão eu chamo tipo Né? Esse negócio aqui Ela falou Ah isso aí tá quase Cobrindo essas informações Que na hora de ler No pipipi Dá problema Eu fiquei tipo Ai tá bom senhora Eu sou burra Me deixa em paz Sabe Só aceita a minha embalagem E aí eu voltei Depois ela falou Se você quiser voltar aqui A gente pode embalar pra você Tipo assim Você é um caso perdido Tá ligado? E eu me senti levemente ofendida Porque eu fiz moda Eu passei quatro anos Fazendo trabalho manual Usando cola quente Costurando Construindo coisas E eu não era ruim isso Então eu vi Sobre a minha embalagem Pro correio Foi tipo Não consta Tá seguinte Acabou a palhaçada Hora de eu catar Meus pertences E até os correios Eu tava tendo aqui Um momento de Dançando Ouvindo You only live once Do Strokes Que é na verdade O meu hino Adolescente Pre-adolescente Esse é o seu look Da gata do dia de hoje Nós temos a Tech T-shirt De manga longa Azul marinho Eu acho que essa é uma das coisas Que eu mais amo Na Insider também Tirando a wide leg Porque acho que essa é uma das peças Da Insider Tipo mais talvez Underrated Que eu amo Primeiro que eu acho Que eu fico bem de azul marinho Segundo que essa camiseta De manga longa É a coisa mais confortável Do planeta Ela parece um abraço No seu corpo Aí eu coloquei a wide leg Na cor Dune Que é esse tipo Meio bege Areia Chiquetoso E eu coloquei Este lindo Casaco por cima Porque tá frio Mas aí eu coloquei uma rasteira Porque eu tô preguiçosa E é isso gente O link também das coisas Da Insider Vão estar aqui embaixo E vocês sabem que o meu cupom É o alice12 E as peças da Insider Elas são babado Porque elas desamassam Sozinhas Tipo assim Sério Se você pendurar uma wide leg Num cabide E você deixa de um dia pro outro E ela tiver algum tipo de amassado No dia seguinte Não tem nada Tipo nela Ela real desamassar sozinha E as tech t-shirts E etc Tipo Nem amassam Direito Então assim Tudo Jesus eu tô muito feia Mas foda-se Nossa senhora Espero que eu não encontre Nenhuma pessoa conhecida na rua Porque eu já não passo Pra gravar vlog Ainda tá feia É foda Então eu coloquei no correio E a moça elogiou Minha embalagem Mas eu descobri Que não era por lá Que eu tinha que enviar O pedido do enjoei Era tipo um outro sistema Uma casa aleatória Na mesma avenida Tipo um negócio muito bizarro Esquete Meio dark Mas eu falei Show de bola Bora lá É isso Eu fiquei meio frustrada Porque eu peguei a senha Fiquei esperando uma cota lá Pra depois descobrir Que não era lá Que eu tinha que colocar O negócio do enjoei É seguinte Aparentemente O correio não é Jatilog E eu tive que ir Até uma agência da Jatilog Bem aleatória No meio do nada Tipo assim Era uma assistência técnica E aí tem um lugar Pra você deixar suas coisas Jatilog Eu não sei se isso é real Mas Sei lá Achei meio estranho Meio suspeito Mas enfim Eu tô voltando pra casa Eu acho que eu não vou Passar no brechó Não sei Eu vou tomar essa decisão Daqui a cinco minutos É isso Aí como vocês já sabem Fui no brechó Porque eu tava me sentindo Inspirada Mas com um pouco de peso Na consciência E eu encontrei Umas blusinhas bem legais Tipo E eu experimentei Acho que ficou Bem fofa Essa daí de estradinha Essa calça eu tinha gostado Mas tava gigante Eu fui madura Com os meus investimentos E os meus dinheiros Então eu Voltei pra casa depois E comprei só uma blusinha É, eu cheguei em casa Eu fui madura Contrei só uma pecinha De R$18 Mas eu vou mostrar pra vocês Que ela ficou muito fofa E ela vai dar pra usar De várias maneiras E é isso Agora eu tô indo pra casa Porque eu quero comer E eu quero me trocar Porque eu quero ver Se eu consigo Convencer alguns dos meus parentes A tirar uma foto Do meu look Como eu sou lindinho Quero um carinho Você quer um carinho, é? É, você quer um carinho? Eu voltei do almoço Insério o único clipe do almoço Que eu tenho E eu tava testando aqui Uns looks Eu acho que eu acabei mostrando Ou não Mas a única coisinha Que eu comprei no brechó Foi essa blusinha O Nikko Essa marca aqui Cara, são roupas de tipo Muita qualidade E eu amo por isso As pessoas geralmente Não sabem muito bem O valor que ela tem Então foi R$18 Ela é bem tipo fofinha Assim, tipo Agora na câmera Ela realmente não tá traduzindo Eu mostrei algumas imagens Do brechó Então tinham até coisas legais Assim Tinha uma blusa da Zara Pink de babado Que eu fiquei bem tipo Entregada Mas eu não sei se aí já era tipo Um passo muito grande Pro meu estilo pessoal Que eu tô tentando desenvolver Neste momento E é isso gente Eu acho que eu vou gravar agora Um Get Ready With Me Só pela brisa mesmo De gravar E eu preciso Gravar umas outras coisinhas E editar umas outras coisinhas Também Então eu acho que agora eu vou fazer um pequeno momento de planejamento Antes de começar a gravar Pra eu já tipo Entrar no clima de Enfim, coisas que eu tenho que fazer É o seguinte Manos e manas É caos Hoje é sábado Já são tipo quase cinco da tarde E eu confesso que esse foi um sábado Que não é que eu não fiz nada Mas eu não fiz nada muito tipo de interessante Basicamente eu acordei de manhã Ontem foi a casa de um amigo meu Com uma galera E a gente ficou tipo papeando Tipo nada muito exótico nesse sentido E também não teve como tipo gravar coisas Porque a gente tava tipo falando muita bosta E também porque eu acho que a galera não ia tipo Comparecer no sentido de Ah Elissa grava esses momentos Então eu voltei pra casa umas três E aí eu capotei umas três e meia E aí a sua gata dormiu hoje até as nove e meia Nove horas Tipo Que é bem ok Foi tipo seis horas de sono Agora eu vou me arrumar Eu tenho um aniversário E uns amigos meus vão passar aqui pra gente ir juntos de Uber E eu decidi mostrar meu look pra vocês Eu tô bem afim de usar essa wide leg Nesse azul É ótimo que eu tô virando pra mim E a ideia é mostrar no espelho Nesse azul tipo Super cobalto Chiquérrimo Eu acho ele lindo Né Olha a intensidade dessa cor aqui Enfim Na luz do dia ela é muito mais intensa Mas acho que aqui dá pra ver E aí eu tenho esse tricô Que é tipo super quentinho Que vai tipo Exatamente da mesma cor Olha que loucura Tava precisando fazer um look todo assim O look tá assim por hora Tipo Super intenso Super azul E é isso Eu tô com medo de sentir calor Mas tá fazendo 17 graus Só que lá é uma pistinha Que todo mundo dança Então eu tô assim Será que eu vou sem nada aqui embaixo O look ficou assim Eu acabei não mudando Eu ia colocar uma blusa aqui Toda aberta aqui E tipo Pra ficar com a pele aparecendo Mas eu pensei Como eu não quero levar Tipo Um casacão Porque eu quero Tipo Mostrar Essa combinação Então eu deixei assim Eu botei essa blusinha preta Porque eu tô com doc Apesar que eu gostaria de fazer Tipo um look branco Sabe Mas eu ia ter que colocar Tipo um all-star E eu não tô muito no clima Do all-star Sabe Acho que a única coisa Que eu talvez vá ajustar É a cintura Pra aqui ficar um pouco Mais curto Sabe Tipo ali embaixo Na perna Quero que fique um pouquinho Mais curto Mas assim Detalhe fino Eu sempre tipo Obcecada pelo meu Outfit E aí vamos pra festinha Com os migos Babado né Quem diria que eu estaria Filmando um rolê Gente Eu até esvaziei Memória do celular Pra isso Eu quero só meu Meu batom Quero passar um Nivea Ele tava nessa bolsa Há cinco minutos atrás O que eu fiz com ele Eu não desenfiei O Nivea cereja Cadê você Ah eu joguei aqui dentro Agora insere clips Do rolê A noite começou No lote Que é uma balada Barra bar Rolê Não sei Na Vila Madalena E é bem legal Toca tipo um house Disco Então quem curte Um eletrônico Mais dançante E é um lugar Totalmente aberto E tava bem gostoso Tipo meus amigos Tavam lá E tem a de vira encrenca Que é tipo uma pizzaria Maravilhosa Que tem tipo um quiosque Então a gente jantou pizza E tava ótimo O som tava muito Muito bom Mas é uma pena Que acaba cedo E aí de lá A gente decidiu colar Num restaurantezinho Comer uma torta Na verdade é um restaurante De sanduíches Que se chama Ishi Mas uma amiga minha Falou que tipo A torta É maravilhosa Então eu já tinha jantado A pizza Então fui mais pra uma sobremesa E eu tomei essa limonada Com lavanda Que tava tipo tudo E esse definitivamente É um lugar que eu quero voltar Porque tem cara De ser muito bom Bom dia Humanas e humanas Tudo bom com vocês? Bom dia Meus queridos Tudo bom com vocês? Hoje eu combinei de andar de bike Com alguns amigos meus No minhocão E o plano é se encontrar O meio-dia Pra decidir tipo Se proceder Sobre tipo Alugar bike ou não Se eu vou pegar o emprestado Ou não Então veremos Eu vou escolher minha roupa Pra este momento E como vocês podem imaginar A sua gata vai vestida de insider Tá um lindo dia de sol Mas eu boto muita fé Que tá frio E um outro porém Dessa equação toda É que como a gente vai andar de bike No minhocão E a gente vai almoçar Tipo Num restaurante no centro Eu quero ir Tipo assim Muito provavelmente Sem bolsa E se eu for com bolsa É uma pochetezinha Pequenininha Entendeu? Mas eu não sei ainda Não sei se eu coloco Ela dentro do meu casaco Ou não Eu vou com a Maravilhosa Perfeita Sem sombra de dúvidas A Easy Leg Porque ela é incrível Além dela ter um bolsinho Por mais que eu não vou usar o bolsinho Porque eu moro no Brasil Eu vou com a Easy Leg Preta Eu também vou colocar O topzinho Também eu não acho Que eu vou ficar de top Na bike Né? Por conta desse lindo frio Que a gente tá Vivendo aqui Nesse inverno Ah na verdade Eu acho que eu não vou de top não Acho que eu não vou de Energy Top Eu acho que eu vou com o Sutil Lounge Que ele é um pouquinho mais Tipo Não que eu acho que ninguém vai ver Tá? Mas Depois eu mostro com mais Eu vou fazer um mini Arrume-se comigo Tipo assim Não é nenhum Arrume-se comigo É só tipo Um segmento do vlog Em que eu passo creme no rosto E um pouco de protetor solar Porque como eu falei Eu vou andar no minhocão de bike E tá tipo Um bait Dia de sol Acho nada mais prudente Do que passar uns bons hidratantes E também Um bom protetor solar E aí de protetor solar Eu tô em dúvida do que eu passo Acho que eu vou lançar esse daqui Da salve mesmo No protetor líquido seco Com NSE amida também 50 fps E aí a brisa vai ser Passar ele então do meu rosto Esse aqui realmente tem um toque seco Gente Pra quem tem pele oleosa Ou mesmo quem não curta Tipo aquele toque mais Úmido Do protetor solar Esse daqui é uma boa pedida da salve Misturo esses dois E fica ótimo É isso Daqui é o meu A carinha um pouquinho mais rebocada Nossa nessa Aqui assim tá bom né Mas de longe Porque tá parecendo que eu tô tipo Acabada Parece que eu acabei de passar um reboquinho Aí eu vou dar só um Um agrado aqui no meu corretivo Pra ver se dá uma Sabe Melhorada É seguinte Um ano de manas Eu estou pronta Pra ir andar de bike Com os meus amigos Gente Meu quarto tá uma zona Vamos ficar nesse fundo aqui Prontíssima Eu tava gravando uns conteúdos Por isso que eu tô meio bonita Entendeu Porque eu curvei os cílios Passei um rímel Aquele clima Mas eu quero mostrar meu look No espelho E eu tô com esse look aqui Esse daqui é o Suti Unlaunch Da Insider E ele também é tipo Que nem o Energy Top No sentido de construção Que tem aquele elástico Super forrado Mas o conforto é tipo Idêntico Tanto que você pode muito usar Um ou outro Pra diferentes ocasiões Aí eu coloquei a minha Easy Legging Que tem aquele bolsinho Lateral babado E também ela é super confortável Pra esporte Vou ter um tênis Um casaquinho Com 32 mil zíper Pra eu fechar assim E uma bolsinha escondida Porque é São Paulo E é isso gente O meu cupom é O link da Insider Tá aqui nos comentários E também na descrição do vídeo E é isso gente A Insider São peças que dá super pra transitar De várias ocasiões Hoje eu tô indo Determinadamente esportiva Porque a gente vai pedalar E depois almoçar E na hora de almoçar Eu só vou fechar o calaquinho E fazer tipo A rica da mãe dos pilates Entendeu Com a leg Super energia rica dos pilates E eu preciso pegar Óculos de sol também E é isso gente Eu vou registrar De pouquinho em pouquinho O meu dia O meu rolê de bike Só não espera muito Porque eu vou estar No centro de São Paulo Vocês já sabem né Não precisa explicar muito Então a gente vai ter que Se contentar possivelmente Com poucos clipes No domingo O plano era andar de bike E a gente ia se encontrar Tipo ao meio dia Na casa de um amigo meu Quer dizer na verdade Namorado de uma amiga minha A gente ia pegar as bikes O plano era andar Cheguei Hora de pegar as bikes Pelo minhocão Até chegar no Bom Retiro E almoçar no prato grego Que enfim É um restaurante grego Que eu tava super hypado No TikTok E a gente nunca tinha ido E o dia tava lindo Tava tipo maravilhoso Aí tava gente mostrando as bikes Fazia muito tempo Que eu não pedalava Foi uma experiência Ainda mais passando Eu pelo minhocão Centro Trevas Dark Esse lugar é maravilhoso No Bom Retiro Eu fiquei tipo encantada Que é tipo uma vila De coisas e comércios Tipo muito suave E eu tô com muita vontade De voltar lá Com meus pais A única coisa que me arrependo É de não ter feito Um look do dia Neste ambiente Mas eu achei ele divino Pra fazer conteúdo Essas coisas E a gente colou lá A comida era bem gostosa Tipo preço bem ok Aí a gente pediscou Eu pedi um prato principal Que era tipo Uma mistura de coisas Esse café e esse biscoito De amêndoas Era absolutamente divino Peraí, peraí, peraí Vamos jogar juntos Vamos jogar juntos Positivo Algo legal Que vocês queiram que aconteça E depois obviamente A gente foi ensaiando meia hora Pra jogar os pratos Porque é uma cerimônia E a gente queria Quebrar os pratos Era mais essa brisa E o Bolsa ficou explicando Pra gente Mocota Como que tinha que fazer E as energias E tal E aí a gente Finalmente Jogou os pratos E depois a gente pedalou De volta pra casa De barriga cheia Que foi horrível Mas é isso Esse foi o pôr do sol E eu voltei pra casa Porque eu estava já Quebrada e cansada E é nóis Esse foi meu domingo Sucesso galera Como que eu ido Tô indo pra minha casa Yes É o seguinte Manas e manas Eu tô terminando esse vlog Agora de ficar em casa Tomei um banho E só tipo Existir na minha cama Por algumas horas Foi um dia muito gostoso Tipo amei andar de bike Foi maravilhoso Só que Caralho Eu terminei Tipo Morta Tô super cansada É isso Eu Tô encerrando o vlog Deste tarde de semana Hoje Agora Neste presente momento E a gente se vê No próximo vídeo Em algum futuro próximo E é nóis Muito obrigada por assistir E É isso